Fazer contato ao vivo com a Europa agora, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste na realização de um encontro pessoal com o presidente russo Vladimir Putin. Nosso contato é com o Luka Bassani. Bem-vindo, viu, Luka? Por sua vez, o Kremlin já deu uma posição, Putin deve concordar em ter essa conversa. Qual a expectativa para esse acontecimento? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Pois é, o porta-voz da presidência da República da Federação Russa, se eu não me engano o nome dele é Vladimir Peskov, Dmitry Peskov, perdão, disse que ainda está longe a possibilidade do presidente Vladimir Putin encontrar-se com seu homólogo Volodymyr Zelensky, já que durante essas conversas, rodadas de negociação que aconteceu nas últimas semanas, tanto no formato presencial quanto no formato virtual, a Ucrânia ainda não está querendo ceder nenhuma das condições impostas pela Rússia desde o princípio. A gente tem que pensar que a Ucrânia, por ser o país agredido, por ser o país invadido, está em certa posição de desvantagem no momento em que há uma negociação como essa, e os russos querem exatamente isso, que eles reconheçam a sua posição inferior dentro de uma negociação, dentro desse contexto, para que assim possam encontrar alternativas que sejam favoráveis para ambos os países, mas obviamente com maior vantagem para a Rússia. O porta-voz disse que uma vez que isso seja acertado ainda nessas comitivas, ainda nessas delegações que têm se encontrado em ambos os países, aí pode-se começar a pensar em um possível encontro entre Vladimir Zelensky e Vladimir Putin em alguma localidade neutra nas próximas semanas, mas por enquanto isso está longe de acontecer. A gente vê a guerra se intensificando, principalmente na cidade de Mariupol, que é o cenário de grande destruição dessa guerra. Alguns calculam que mais de 90% dessa cidade já foi destruída, além, é claro, dessa forte pressão que os russos empenham em toda a costa do Mar Negro para conseguir de vez esses pontos estratégicos aí embaixo e começar a poder subir em direção a Dnipro, em direção a Kiev, as grandes cidades que estão ao norte, ou até eventualmente avançar ao leste. Essas regiões que já foram bombardeadas esporadicamente nas últimas semanas, mas que ainda são consideradas relativamente seguras e podem se tornar o novo alvo dos russos. Ô Luca, e mais uma pergunta, qual a repercussão aí na Europa dessas declarações de Vladimir Putin que pode romper relações com os Estados Unidos? É uma retórica, mas é uma retórica que pode jogar essa guerra a outro patamar, não é? Exatamente, Tiago. Se a gente olhar na história, até durante a União Soviética e durante a Guerra Fria, nós tínhamos momentos de muita tensão entre ambos os países, que também estiveram representados em diversas guerras espalhadas pelo mundo, não diretamente um contra o outro, mas sempre apoiando as partes. Tivemos a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, outras guerras de independência dentro da África, que também tiveram um lado apoiado pela União Soviética e um lado pelos Estados Unidos, mas as relações diplomáticas de ambos os países manteve-se, de certa forma, estável. Até ficaram famosos os encontros do presidente Reagan com os diversos secretários-gerais do Partido Comunista da União Soviética e, nesse momento, quando a Rússia ameaça de vez cortar as relações diplomáticas com os Estados Unidos, poderia demonstrar que a escalada dessa guerra chegou a um patamar muito alto e que as alternativas diplomáticas poderiam ter sido descartadas completamente, o que é muito preocupante considerando as duas potências bélicas e nucleares que temos em ambos os lados. Se as relações diplomáticas são cortadas, quer dizer que, em eventuais desavenças ou desconcordâncias que possam haver no futuro, o ataque militar ou a intervenção militar em algum desses cenários pode ser a única alternativa, já que é essencial ter relações diplomáticas com os diversos países do mundo para que os órgãos competentes, os diplomatas, aqueles que fizeram a carreira nessa área possam chegar a um acordo através das palavras e não ter que apelar para a violência. É preocupante, mas nós não sabemos se isso não passa apenas de uma ameaça. A gente viu que durante essa guerra, desde o princípio, há também muitas ameaças ou informações contraditórias que dizem que vai acontecer tal coisa em tal dia, mas não acontece, algumas realmente acontecem. Então, nesse momento, apenas quando as coisas ocorrem, que nós podemos ter total confiança nas palavras ditas por um lado e sendo os russos aqueles que fizeram essa declaração, a gente só vai poder acreditar 100% caso isso venha a acontecer. Mas é preocupante, sim, uma fala dessa num momento de guerra na Europa que pode até se espalhar por outros países. Claro.